A segunda rodada envolve em prints, e você talvez achasse que você nunca leria, nunca leria, jamais leria esses prints de novo, ou alguma coisa, alguma mensagem nesse sentido. Vamos começar a passar os prints do que está circulando na internet nessa última semana. Vamos lá. Ataquem Israel com armas químicas e biológicas, disseminem doenças dentro de Israel e contra o povo judeu. Hitler estava certo, os judeus não prestam. Olha isso. Tem vários. É cada judeu existindo que me faz pensar no que foi que Hitler errou. Nem vou comentar. Palestina livre. Aí tem mais. Quem errou ao não fazer o serviço completo contra os imundos foi o merda do Hitler. E todos na mesma linha, totalmente nazistas. Adolf Hitler deveria ter acabado com vocês. Raça do demônio. São comentários retirados da rede social de um cara chamado Rodrigo da Silva. Ele fez uma coletânea. Só ele tem mais de 20, acho que 25 mensagens a respeito disso. Aí você acha que esse cara é antirracista aqui no Brasil? É. Você acha que esse cara lê lá de Evila Ribeiro e se torna antirracista? O cara que faz esse post, ele é o cara, provavelmente, que votou no Lula. Ele é o cara que defende o Black Lives Matter. Ele é o cara que defende o movimento LGBT. Existe todo esse alinhamento, tá? Isso daí tudo está bem alinhado. Esse cara não é conservador. Esse cara não é de direita. Prestem atenção nisso. E tem uma outra coisa aqui que eu acho que dá para a gente trazer junto com essa análise, que é a disseminação total do nazismo nas redes sociais de maneira escancarada. Com um problematizador aqui, que eu vou colocar para vocês. Bota o post do Tim Poo. Eu já assisti ao podcast dele. É um podcast muito bom, por sinal. E nesse post, percebam vocês, está em inglês, mas eu vou traduzir. Eu chequei duplamente isso daqui, com inteligência artificial ou não, e tive o mesmo resultado. Eu testei outras figuras e gráficos que corretamente identificaram imagens humanas e imagens geradas por inteligência artificial. Bem-vindos ao inferno. O futuro é totalmente incerto. No canto direito, tem a foto de um bebê que foi carbonizado. Esse bebê, ele foi retirado do ataque terrorista. E os primeiros socorristas de Israel, é uma foto que foi veiculada oficialmente pelo governo de Israel. Os primeiros socorristas que tiraram essa foto. Tem gente nas redes sociais que foi em um app de inteligência artificial que virou e falou que essa foto é uma montagem. E colocaram no lugar dela um cachorrinho. Aí, meus amigos, a gente está falando de uma nova fase da guerra de informação. E da guerra pelo que é a verdade. Da busca pela verdade. É, você disse aí em um momento que esses canalhas que são negacionistas do holocausto judeu, naquela época talvez não fossem tão canalhas. Fossam pessoas absolutamente ignorantes, adestradas por uma propaganda nazista feita pelo governo alemão de Hitler. E isso acontece exatamente hoje. Marco Antônio, eu estava tendo acesso a uma pesquisa ontem de que 60% das pessoas nos Estados Unidos, hein, não sabem o que foi o holocausto. Dentre essas, 10% no estado de Nova York dizem que o holocausto foi culpa dos judeus. 20%, quer dizer, 20% dizem que foi culpa dos judeus. Olha só, isso não é resultado de canalice ou sordidez. Isso é resultado de canalice e sordidez de professores intelectuais, influenciadores, jornalistas que adestram a cabeça de crianças e jovens para uma distorção da realidade. Essa distorção da realidade vem, de uma maneira mais moderada, por exemplo, nessa intelectualóide aí, professora da Globo News, que falou que judeus são racistas e que a Palestina oferece uma resistência pacífica. Dentro dessa, entre aspas, moderada colocação, que na verdade não tem nada de moderada, está dizendo que os racistas judeus devem ser, portanto, eliminados, você tem manifestações as mais agressivas que a gente vê nas redes sociais, como essas. Hitler matou pouco, Hitler errou, tinha que ter exterminado todos os judeus. Coisas abomináveis como essas são incrustadas dentro desse encéfalo orgânico, intelectualóide, esquerdista, pseudo-progressista, que equipara o Hamas ao Estado de Israel e que é o novo negacionismo do Holocausto. São negacionistas do terror do Hamas e são apologistas ao extermínio de Israel, portanto, são antissemistas que promovem o extermínio da população judaica. É isso que está acontecendo. É a mesma coisa dos anos 30. E emissoras como a Folha de São Paulo, que fazem uma propaganda absurda contra Israel, dizendo que Israel está reagindo de maneira desmedida, ou a Globo, que coloca discursos absolutamente, francamente, antissemitas e distorcidos da realidade como esse, que fazem esse adestramento. Eu volto a dizer, a canalícia de quem é a destra. O adestrado é uma massa de menobra. Agora, no ponto de vista que existem adestrados absolutamente odiosos, esses adestrados odiosos deviam ter que ser sumidos do mapa, censurados, realmente. Aí sim, aí cabia uma remoção de um conteúdo, cabia um processo e cabia uma prisão. Onde está o Supremo Tribunal Federal para exercer essa justa limpeza de um movimento, esse sim, realmente, de um verdadeiro discurso de ódio que propaga a destruição e o assassinato de judeus. Cadê os ministros? Sumiram. O Alexandre de Moraes dizia o seguinte, a extrema-direita brasileira usa das redes sociais para disseminar ódio, fascismo e o quê? Nazismo. Qual que foi o direitista que disseminou nazismo? Eu? Eu fui o caso de cancelado mais patético e grotesco da história. Eu dei um tchau que eu dei 400 mil vezes na Jovem Pan, tendo feito um discurso de meia hora contra o nazismo e fui chamado de nazista pela esquerda. Hoje a esquerda está toda alinhada ou pela relativização, ou pela omissão, ou pelo endosso formal e absoluto ao Ramais. Esses são os novos nazistas. Esses são os neonazistas. Cadê o senhor Alexandre de Moraes e o STF para coibir esse neonazismo verdadeiro? Negacionista do terror do Ramais, relativista do terror do Ramais, compara terrorista que estupra e mata e queima pessoas com o Estado Democrático de Israel? Isso é a maior fake news da história. Isso está sendo disseminado na Folha de São Paulo, está sendo disseminado na Rede Globo e está sendo amplamente disseminado nas redes sociais. E nada acontece contra esses neonazistas. Por quê? Porque os juízes foram colocados por esses mesmos simpatizantes do Ramais que estão no poder hoje. Os lulopetistas criaram a Justiça Suprema brasileira. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adrides Sobretudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho